Olá, para você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Jovem Pan Blumenau, aqui no ConectaPan. Mais um episódio, vamos falar sobre política. Olha só, Progressistas de Gaspar lança Marcelo Brick como pré-candidato a prefeito. E para falar sobre isso, outros assuntos voltados ao cenário político, vamos conversar com ele. E o Marcelo Brick, que está aqui comigo, vai falar sobre a pré-candidatura, vai falar sobre como vice-prefeito do município de Gaspar, todo esse panorama. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Imagina, Gabriel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast aqui da Jovem Pan. Muito feliz, muito honrado. Primeira vez que vem na Jovem Pan, sabia? Primeira vez. Primeira vez. Legal, sempre. Muito contente, muito contente. Lançamos aí a nossa pré-candidatura, o partido lançou a minha pré-candidatura. Então, começamos já em ritmo de pré-eleição, pré-campanha. Sempre, vamos com tudo, né? Marcelo Brick, quem é Marcelo Brick, que foi vereador, atual vice-prefeito e agora pré-candidato à prefeitura de Gaspar? Bom, Gabriel, eu sou um gasparense, quebra-tigela, né? A gente tem o costume de dizer que quem nasce em Gaspar é quebra-tigela, né? Isso, histórias de antigamente. Mas sou um, né? Minha formação é toda ali, a gente teve algumas experiências fora da cidade quando eu era criança. A gente morou em alguns outros municípios aqui em Santa Catarina. Meu pai era, meu padraço era representante comercial, então a gente acabava meio que acompanhando, né? Mas Gaspar sempre esteve contigo. Não, sim, sim, sim. Foi durante ali um ano em Tubarão, um ano em Criciúma, três anos em Foz do Iguaçu. Depois retornamos para Gaspar. Mas assim, Gaspar, né? Não penso em sair, nasci ali, tive meu filho que nasceu ali no hospital, bem naquele momento que o hospital estava passando por momentos de instabilidade lá em 2011. Nós tivemos um problema muito sério com o hospital nosso de Gaspar lá naquele período, foi fechado, etc. Mas fiz questão que ele nascesse lá para manter a hegemonia gasparense. Mas sou muito feliz, assim, né? Tenho uma criação muito boa. A gente vem de família simples, né? Sou filhos de pai e mãe separados, então foi tudo muito difícil para a gente, assim, né? Mas graças a Deus, vim do comércio, minha mãe era gerente de um supermercado lá. E comecei a trabalhar com 11 anos como oxiboy de uma contabilidade. Recebia um pastel e uma Coca-Cola, que como... Não, literalmente era um café da tarde que eu recebia para trabalhar. Um pastel e refrigerante. Era o teu café. É, exatamente, é. Trabalhava em um período, claro, né? Mas para ajudar mesmo no desenvolvimento meu. E aí depois não parei mais, né? Trabalhei lá na indústria, na cidade. Trabalhei no shopping aqui em Blumenau, no iMarket. Ali foi minha formação, basicamente, assim, profissional, que foi no comércio. Sim, sim. Aí fui para o direito, para estudar direito, em função também da parte logística, né? Foi bem no momento ali em que o Código de Defesa do Consumidor veio muito forte, né? Todo ambiente tinha que ter todo o estabelecimento comercial, tinha que ter um código de consumidor. Levei um carteiraço uma vez lá e aí pensei, não, vou fazer direito para poder minimamente entender do que eu estou, né? E me apaixonei pela área pública lá, com o professor Roberto Dinesalte. Não sei se o professor Roberto Dinesalte ainda hoje leciona, mas ele foi uma grande inspiração minha na faculdade. E, claro, né, Gabriel, sempre com o trabalho, o altruísmo ali sempre foi muito forte em mim e em minha família. Então, a gente ajudava muito a igreja, fui coroinha, cantei no coral. Então, toda aquela parte filantrópica ali, a gente participava muito ativamente da cidade, né? E, claro, que isso canalizou para a área pública, que é o meu grande consumo de vida. Estudo muito essa área, me dedico muito. Então, o Marcelo, basicamente, assim, veio dessa origem, né? Simples, trabalhando bastante, a gente sempre trabalhou muito, nunca... Eu acho que se eu conseguisse contabilizar, aquele período dos 11 anos até agora, eu já estaria perto de me aposentar. Porque eu tenho vínculo empregatício, não se não me engano, desde os 15 ali, com... Na época, não sei se era a menor aprendiz que se chamava, e hoje estou com 42, né? E sou advogado hoje, né? De profissão, formação, formação em direito e profissão advogado, tenho escritório lá na cidade. Só que como vice-prefeito, eu não posso... eu fico impedido de advogar. Claro. Entrei na política ali, final dos anos de 2008, quando teve a tragédia aqui na nossa região. Eu tinha um vizinho de porta que era prefeito da cidade, o ex-prefeito Edilson Schmidt, lá naquela época. Me convidou para trabalhar lá com ele, fui, e aí estava bem finalizando a minha faculdade, né? De direito. E aí eu upstei, né? Eu vou para o... fico no comércio, que foi a minha formação desde... Eu entrei no shopping aqui em Blumenau, no shopping Noi Market, com 17 anos. Não podia até na época, assim, porque era de menores, não contratavam de menor. Mas a minha mãe, que era gerente do mercado lá em Gaspar, era amiga do gerente aqui da época da Mackenzie. E aí falou, ô Lelo, tu não tem desemprego com o meu filho? Aí eles são, para ele não, vai para ti, tenho, né? Para minha mãe. Daí, brincadeiras à parte, entrei como dobrador e fiquei um bom tempo no comércio. Gerei algumas lojas fora também. Enfim, ou eu voltava para o comércio, ou eu mantinha essa linha do direito voltado à questão pública, que era o que eu estava me especializando na época. Depois me especializei na área de políticas públicas. Então, fortaleceu até o vínculo com o pessoal. Gabriel, vou dizer uma coisa para ti, assim, eu até comento, tá? Que quem é vendedor, vendedor que eu digo assim, desde o gerente, desde o vendedor de porta, ali de balcão, até o gerente, são todos os vendedores. Sim. O gerente coordena os vendedores, quanto mais o vendedor vende, mais ele ganha, mais o gerente ganha, porque ele ganha sob a comissão da loja. Essa é a maior escola para quem tem uma pretensão política, porque a atividade política é eminentemente humana. Ela é essencialmente isso aqui, trato. E o vendedor é um bom comunicador, relacionamento interpessoal, tanto é que os lojistas sempre empregam muito treinamento para os seus vendedores, de relacionamento, de comportamento, enfim. E, cara, isso para mim, assim, me ajudou demais, assim, demais na vida pública, tanto é que eu não preciso ser um ator, né? Eu não preciso ser um produto, eu sou eu mesmo, por isso que a gente erra, a gente acerta, mas sou eu mesmo, porque tive essa base muito forte do comércio que me deu, né? Então, e aí, 2009, praticamente já tinha esse anseio de ser candidato na cidade, aí despertou a questão política partidária, e aí, 2012, fui mais voltado à cidade, primeira eleição. Foi bem legal, foi bem legal, eu comecei a trabalhar, na verdade, já no final de 2008, com essa vontade. 2009 potencializou, porque daí já tinha a pré-campanha dos deputados, governador, na época era o Raimundo Colombo, eu fui muito parceiro, quem foi muito parceiro meu, na verdade, foi o Jean Kuma, na época que era deputado aqui de Blumenau, então ele que me posicionou num cenário político lá na cidade, ajudei ele, 2010 teve a eleição do governo do estado, eleição dos deputados, eles conseguiram o mandato e eu me preparei daí para 2012 e deu certo, e aí estou até hoje. Aí fui candidato a prefeito, vice-prefeito, deputado, fui candidato, tudo fortalecendo a cidade, Gabriel. Assim, o nosso foco sempre foi a cidade de Gaspar, né? A gente sabe que um município menor que nem o nosso, ele sempre fica muito, não digo a reboque assim, mas Blumenau sempre ditou muitas regras, né? Tanto é que os deputados nossos da região sempre foram de Blumenau. Nós nunca conseguimos eleger um deputado da cidade porque nunca teve uma união também total, assim, da sociedade em função de um político e também a gente nunca preparou alguém assim para isso. Aí ano passado quase deu certo, assim, faltou pouquinho ali para uma eleição estadual, fico feliz, honrado pela votação que fiz, mas novamente, né? Fortalecendo sempre a cidade, né? Sempre a marca de Gaspar, a nossa capital nacional da moda infantil que recebemos agora o título do ex-presidente Bolsonaro, uma potência econômica e fica. Acho que resumiu um pouquinho do que eu sou, né? Daí, como mais ou menos é que foi essa transição do comércio para o legislativo, né? Do comércio, assim, para a política. Foi fácil, foi fácil, por quê? Porque eu já tinha essa desenvoltura comercial. Certo. É por isso que eu falo, o político, o vendedor, isso é muito parecido. São, né? Eles vendem a cidade, um vende um produto, outro vende a cidade. Um vende um determinado segmento, o outro vende uma ação política pública, por exemplo. Então, para mim, foi muito tranquilo, muito fácil. E é muito fácil. De novo, né, Gabriel? Muito fácil essa adaptação, né? Sim. E estar na política é muito prazeroso para mim. Eu não tenho, assim, eu sei que é um momento difícil que a gente vive, onde se polarizou, né? Se tu é de um lado, se tu é do outro, e se tu é a favor de uma coisa, se tu é contra a outra, não tem, aparentemente, parece que não tem mais aquele diálogo de conversar, deixa eu te entender, deixa tu me entender, e vamos chegar num denominador comum. Claro. Até porque nem para mim, nem para ti, é para a sociedade, né? Então, eu percebi que num dado momento para cá, ficou muito ruim esse tipo de diálogo, né? Tem gente que não é e tem que ser, de direita, tem gente que usa esse caminho agora para se fortalecer, ou vice-versa. Sim. E eu sempre sou partidário da boa conversa, do bom diálogo, porque é no entendimento que a gente constrói pontes, né? Claro. E não barreiras. E você abordou um ponto bem interessante, que é a polarização da política, né, cara? Como que isso reflete aqui na região? Como que você observa essa polarização, né? Agora, aprofundando um pouco mais nesse sentido que a gente abordou aqui. Gabriel, eu me elegi em 2012, bem quando teve aquela transição do Vem Pra Rua, né? Fez o movimento em 2013 Vem Pra Rua, no Brasil inteiro. E eu tive a oportunidade, enquanto vereador lá, de organizar em Gaspar I, depois saiu em 2014, até que culminou em 2015, né? 2015 com o impeachment da Dilma. Certo. E aí criou a figura do Bolsonaro, muito forte. Gabriel, assim, eu acho, eu acho, não, tenho certeza, né? Era importante essa ruptura com o que estava acontecendo, né? O Brasil estava quebrando, o Brasil estava indo por água abaixo em função de uma política pública que não funcionava mais, né? Que era aquela política pública do PT, do assistencialismo, não que não seja importante. A gente tem pessoas que precisam. Mas quem estava pagando a conta não estava mais conseguindo pagar a conta. E aí veio essa ruptura e aí a gente pegou quatro anos do governo Bolsonaro e aí o Brasil está onde está, fruto dessa sucessão de ações, né? Umas positivas, outras nem tanto. Mas, enfim, era importante aquela ruptura, né? O Brasil precisava daquela ruptura com aquele estilo de governo, estilo de política. Claro. Claro que daí o quê? A partir daí rivalizou. Ou tu é de um lado ou tu é do outro. Aí veio a pandemia, que potencializou muito mais isso. Muito mais, né? Claro que quem está na sociedade, e eu entendo isso, sabe, Gabriel, assim, ó, tu tem que ter o livre aberto. Tu quer tomar vacina, tu toma. Tu não quer, tu não toma. Tu tem que cuidar da tua família. Tu tem que cuidar de ti. Quem está no outro lado do balcão, que é nós, prefeito, vereadores, secretários, a gente, infelizmente, a gente segue tal do decreto. Então vem um decreto estadual, no caso, para os municípios. Amarrando cada vez mais a ação, tem que vacinar. Se não vacinar, não faz isso. Nós, da prefeitura, a gente não tinha escolha. Tinha que seguir, né? É. E as pessoas, às vezes, não entendiam isso. Então começou uma rivalidade muito forte com a classe política. Aí quem vacinava era do PT e quem não vacinava era do Bolsonaro. E, na verdade, não era isso. Se tu perguntasse para mim a minha opinião pessoal, eu ia falar, Gabriel, tu quer tomar, tu toma. Tu não quer tomar, tu não toma. Direito de escolha, né? Isso. Te vira. Depois de 18 anos, te vira. Se tu quer gostar de homem, se tu quer gostar de mulher. Não é problema meu, é problema teu. Agora, no ambiente político, público, ali, enquanto a gente está com mandato, infelizmente a gente fica refém disso aí. E aí que começou as complicações. Então, assim, é um debate muito forte. Há uma transição muito forte hoje, que eu vejo daquela política, da forma como era feita antigamente. Com essa forma que está vindo agora, muita gente de bem entrando na política, se indignando e entrando na política, que isso é importante. Parece clichê, né? A gente sempre fala isso. Ah, eu estou incomodado, então eu me envolvi na política. Mas é. É assim que faz. Que faz a diferença, né? É isso. É essa indignação de tu, pô, estar numa fila de posto de saúde às 5 da manhã para ser atendido, aí tu tem que faltar o teu trabalho, porque tu tem que estar lá naquele primeiro momento para pegar a senha, e aí quando chega às 10 horas da manhã não tem mais médico. Sabe, essa indignação de tu faz assim, pô, é impossível, cara. É isso que eu ia perguntar, né? Porque fruto de todo esse processo que o nosso país vem vivenciando, a polarização, é natural que tenha um descontentamento com a classe política muito grande, né? Total, total. Tem como reverter isso, cara? Então, esse é o trabalho que todos nós ali temos que... Porque tu sabe que tem políticos muito ruins, que não tem nenhum tipo de aptidão para ajudar o próximo, e tem políticos muito bons. E todo mundo está na mesma vala agora. E aí, como é que faz? Gabriel, eu acho que a melhor resposta e a melhor saída para isso é efetivamente tu colocando políticas públicas que funcionam na rua. É o transporte público que funciona, é a creche que atende, porque tem muitos pais que não conseguem trabalhar hoje porque não tem onde deixar seus filhos. Bastante. É o posto de saúde que não faz o seu papel, e aí ele lota a fila do Hospital Santo Antônio, do Santo Isabel, do nosso hospital lá em Gaspar, porque não consegue desenvolver um trabalho minimamente de preventivo, para saber se a pessoa precisa realmente ir para o hospital ou não. Enfim, é tu dar essa resposta na prática para a sociedade. A partir dali, tu começa a fazer com que o serviço público funcione, e aí tu começa também a separar o joio do trigo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque tu não trabalha com produto, como eu falei. Tu vende serviço. E muitas vezes o serviço é muito lento. Tu tem uma ideia? Hoje, lá em Gaspar, a gente está recebendo uma série de empresas em função da logística da cidade. Então, tu tens uma 470 que corta aqui toda a nossa região, sendo duplicada, principalmente no trecho de Gaspar. As empresas vindo para cá, porque sabem que tem acesso ao Alto Vale, de maneira muito fácil, não tão fácil para o Alto Vale, mas pro litoral, porto, aeroporto, de uma maneira que escoça o seu produto, seu serviço, e isso não é só empresas que vêm para a cidade. É o quê? É emprego, renda, Mas aí não vem só o pai de família ou a mãe de família. Vem a mãe ou o pai e vêm todos os filhos. Daí, contagia aquelas pessoas de fora vêm também. E a prefeitura não consegue, com esse serviço público, de maneira rápida, construir, fornecer esse tipo de assistência para essas pessoas que estão vindo de fora. Então, é desafiador demais. A gente precisa sempre estar um passo na frente. E é isso que a gente vem fazendo lá na cidade. Projetando novas escolas, novas creches, ampliando, para que as pessoas tenham minimamente condições para poder trabalhar com tranquilidade, sabendo que o seu filho está bem cuidado em uma escola, com professores adequadamente capacitados, motivados. Enfim, bem-vindo ao serviço público. É isso aí. É o serviço público. Acho que é prazeroso. Porque tu consegue efetivamente transformar a vida de uma comunidade, de uma sociedade. Claro, muito trabalho, sempre, mas ao mesmo tempo muito planejamento, muita estratégia de olhar para o futuro. Certo. Vamos focar agora no Marcelo Brick, como vice-prefeito. Como que você avalia esse mandato, que já está quase chegando ao fim, tem eleição chegando por aí, mas como que você avalia esse seu mandato como vice-prefeito? A gente sabe que sempre tem durante esse processo diversidades, desafios, mas sempre há uma maneira de superar, né? Então, como é que foi a sua avaliação? Gabriel, a primeira coisa é assim, tu vem todo dia aqui para a Jovem Pan e imagina que isso te dá prazer, te dá alegria. Claro, com certeza. Tu trabalha, né? Isso eu faço todo dia de manhã. Todo dia de manhã, para mim, é prazeroso. Tem gente que fala assim, puta, desculpa, palavrão. Não imagina. Tem gente que fala assim, né? Mais um dia, cara. Porra, tá aí, dói. Eu falo assim, que pena, menos um dia de mandato. Porque, de fato, é um privilégio estar num mandato. Primeiro, ser candidato, uma família simples que nem eu vi. Ser candidato, me eleger, representando não só a questão partidária, política, mas assim, a minha família, que cada vez que eu subo lá, num posicionamento, é a minha família que está lá. É fruto disso, né? Então, para mim, isso é uma honraria enorme, assim. E responsabilidade também para os meus filhos, para a minha esposa, para a minha família, para os meus amigos e para a minha cidade. Então, começa aí. Segundo, quando tu faz isso, se torna muito mais leve o trabalho, ainda que de maneira sobrecarregada, como é uma prefeitura do município que está em ampla expansão. Então, eu faço isso com muito gosto, assim, com muito amor, assim, muito afinco. Nós tivemos muitos desafios nesse mandato. O Kleber se elegeu em 2016 e não teve enchente, não teve deslizamento, não teve temporal de final do ano, que dá aqueles estragos, assim, de finais de ano. Graças a Deus, ele teve um mandato, assim, que tudo conspirou a favor. A gente já entrou numa eleição com pandemia, né? E aí, fecha estabelecimento, abre o estabelecimento. Aquela loucurada que deu aqui no Brasil inteiro e na nossa região não foi diferente. Nós temos muito emprego aqui, as pessoas gostam de trabalhar. E aí, você não podia trabalhar. E aí, como é que fazia? Só que tu, dentro daquilo que a gente conversou anteriormente, tinhas um decreto para fechar. Para seguir, né? Ah, e agora? Vamos fechar, não vamos... Enfim, começou já o mandato, assim, a mil por hora, né? E depois todos os desafios de uma cidade que vêm crescendo, né? Mas, assim, o balanço, extremamente positivo. Dá para melhorar? Nossa, demais. Dá para melhorar. Só que não depende só da vontade. Depende de estrutura, de governo estadual mandando recurso para nós, de governo federal mandando para o estado e para o município. De deputados enganjados com a região, trazendo recurso para nós. E a gente motivando e fazendo com que, no meu caso, lá, no nosso caso, o gasparese tem orgulho de morar naquela cidade. Tem, Abrilho. Aqueles que são nascidos ali, Gabriel, tem muita gente que... Ah, vou para Blumenau, vou para Floripa, vou para outro lugar, porque as oportunidades são melhores. Não. Hoje, as oportunidades em Gaspar existem e a gente tem que fomentar isso. Claro que muita coisa é da iniciativa privada, mas o poder público, naquilo que não é competência, ele tem que ser muito parceiro. Fomentando, como diz o ditado, tem que ser engajado. Só não prejudicar já ajuda muito. E nós somos muito parceiros lá, dos empresários, da empresa, da sociedade civil organizada, porque a gente entende que eles estão fomentando. E o melhor, vamos lá, o melhor programa social é o emprego. A pessoa tem dignidade, tem emprego, tem renda, ela consegue se autossustentar. Fora isso, nós tivemos uma série de planejamentos no sentido assim, a cidade crescendo, como eu falei, faltando muita vaga de creche. Então, a gente tinha uma dificuldade, uma fila de espera enorme, o Ministério Público entrando com um pedido a todo momento para a Prefeitura. Então, a gente fez uma escolha, vamos reformar, ampliar e criar novas unidades educacionais. Então, Gabriel, todas as escolas, se não todas, de maneira do piso ao teto, mas a grande maioria, reformadas, todas elas reformadas e ampliadas. Construção de novas creches. A gente está construindo agora uma que vai ser entregue nisto ano e mais duas que é para sair, uma para entregar, desculpa, é uma creche por inteira, um bloco numa outra escola e uma que a gente vai já começar a parte da licitação agora. Então, basicamente, a gente quer entregar mais quatro até o final do mandato, que é até o ano que vem, então é muito rápido. Para poder o quê? Para poder fazer com que a pessoa possa trabalhar com tranquilidade, sabendo que o seu filho está bem cuidado. Na parte econômica, a gente começou a fazer um trabalho muito forte com as entidades civis organizadas. Perdão. Para fazer, fomentar essa capital nacional da moda infantil. O que isso traz de bom para a cidade? A gente tem um título nacional. Traz movimento no nosso setor texto. Traz turismo para a cidade. E aí, por isso que eu falei antes na entrevista anterior, que as cidades não são uma ilha. Elas precisam se comunicar. Então, o turista que vem na outubra, ele vai em Pomerode também, ele vai em Gaspar, no Fazenda Parque Hotel, que ele vai em Itajaí. Ele se rula. E às vezes não tem hotel na cidade de Gaspar, mas ele vem em um hotel em Blumenau para poder estar... Entende? Então, ela se comunica. Então, na parte econômica, a gente deu esse movimento muito forte. Na parte turística, da mesma forma. Hoje, Gaspar tem um potencial turístico enorme, que comunica também com o turismo da região, turismo de aventura, turismo ecológico, com o nosso parapente, o nosso Fazenda Parque Hotel, que pelo tantos anos seguidos foi eleito o melhor Fazenda Parque Hotel, que agora virou... É um sensacional. Fazenda Resort, né? Que é uma loucura, né? Que lá nem parece Gaspar, que lá... Eu falei lá para o Pedro, eu falei, o Pedro parece Dubai, Pedro, isso aqui, aquelas coisas que a gente vê na televisão. É fantástico, né? Nós temos uma rota aqui das águas no Belchior, muito bonita, com a Cascanéia, Carolina e outros parques aquáticos belíssimos ali, para todos os gostos, enfim, né? Para a família inteira. No outro lado da cidade, a gente tem ciclo... A Vila de Itália, com restaurante, ciclo turismo também, tudo voltado à parte italiana. O Belchior já é parte alemã. O Alto Gasparinha, onde está a Vila de Itália, mais parte... Tipo uma vila topava de vocês aqui, né? Vocês andam ali, parece que tudo está na Alemanha. Lá, parece que está na Itália. Tudo pintado de cor da Itália, as luminárias, o ponto de ônibus, enfim. Enfim, Gaspar hoje vem com potencial turístico muito forte. E esse é o trabalho que foi feito nesses quatro anos, né? Está finalizando agora o terceiro, Gabriel. Tem muita coisa para sair ainda, e tem muita... Agora eu estou indo naqueles detalhes que por algum motivo não conseguiu sair do papel, né? Essas creches são projetos que eu sonhei muito, poder entregar uma creche em cada lugar decente, bonita. Nós temos hoje uma escola, Gabriel, que foi entregue já a reforma dela, mas a gente teve que reformar praticamente só deixando os pilares, porque ela era muito antiga. Tinha dois blocos. Para ter uma ideia, quando um estava em um bloco aqui em cima do terceiro andar, ele tinha que descer o teu térreo, pegar a escada e subir para o outro. Não tinha conexão. É, umas coisas doidas que aconteciam lá em Gaspar. E a gente conseguiu deixar essa escola a mais bonita, se não... Assim, desculpa que é ousadia, tá? Mas escola pública, assim, igual não tem em Santa Catarina. Espaço maker, que é o espaço de robótica, com impressora 3D, que o aluno pega o coração na mão, abre o corpo humano, abre o cérebro, trabalha. Isso faz toda a diferença, né? Total. Imagina, vocês hoje em Blumenau tem o ramo da tecnologia e da informação, com as empresas de startups, que está bombando. Então, todo hoje, na nossa época, o adolescente, a criança, queria ser jogador de futebol, professor, médico. Hoje ele quer ser youtuber, ele quer estar na tecnologia. Mudou, né? Mudou, mudou. A pandemia fez isso. Principalmente na parte educacional, Gabriel. Depois eu posso entrar nesse mérito, se quiseres. Então, a gente está criando, a gente criou um espaço maker lá, que realmente foi reconhecido como um dos espaços mais bonitos e promissores de Santa Catarina, na mesma escola. Um laboratório de ciências, os moldes aqui da universidade, onde atende todos os alunos, enfim. E a gente quer fazer um agora, um espaço maker da cidade daí. Porque ali, ele atende a escola e algumas outras unidades educacionais, pela proximidade. Então, tem algumas escolas que não tem ainda. E para fazer acesso a esses alunos e outros educandários, a gente vai fazer um lá no... Quando vocês vão para o litoral, por exemplo, vocês passam naquela ponte nova, que não é mais tão nova, né? Mas a gente tinha uma ponte central e uma ponte nova, que a gente brinca, né? E ali tem o João dos Santos. Do lado, a gente quer fazer esse espaço maker, que é um espaço para atender a cidade inteira, as escolas inteiras. Que bacana. Para quê? Para potencializar a mão de obra na área de tecnologia, de formação e nesse viés tecnológico que está aí, né? Não dá para a gente fechar os olhos, muito pelo contrário. A gente tem que aproveitar isso aí para as nossas indústrias, mas para que as crianças sejam preparadas para esse mercado de trabalho. Fica, Gabriel. Tem muita coisa assim que foi feita e que há de ser feita ainda. E, de novo, como eu te falei, menos um dia. Menos um dia para a gente poder ver que está isso. Vamos lá, Marcelo. A gente falou sobre projetos, planos, né? Então, a gente não poderia deixar de citar também do maior projeto municipalista da história de Santa Catarina, que é o Plano Mil, né? Plano Mil, plano do ex-governador, né? Que recentemente foi declarado como irregular os repasses e, com isso, vários municípios sofreram, né? Com obras paralisadas, outros aspectos. Então, como o Gaspar está em relação ao Plano Mil? Gabriel, nós tínhamos algumas obras ali no Plano Mil, algumas não saíram, não vão sair. E aí a prefeitura vai ter que bancar de outra forma, né? Seja com recurso próprio, seja com... E teve algumas no Plano Mil em que a prefeitura já tinha portado a sua contrapartida. E aí, o que aconteceu? Quando deu a eleição do governador Jorginho Mello, todas essas obras ficaram paradas, né? E não foi só em Gaspariço, foi na... Santa Catarina inteira. Santa Catarina inteira. Todas as cidades tiveram... E aí, tu vai te convir comigo, né? A pessoa que mora lá, ela não sabe se aquela obra é do governo do estado, se ela é do governo federal, se é do município, ela quer que saia. Então, a gente teve uma pressão muito forte por parte da sociedade de cobrar, naturalmente, a finalização dessas obras. Só que a prefeitura não conseguia mais pagar porque ela já tinha pago a sua parte. E aí, graças a Deus, assim, o Jorginho Mello veio aqui, né? O governador Jorginho Mello teve aqui na Anvê, aqui em Blumenau, atendeu todos os prefeitos de maneira individual. E aí, então, aquelas obras que já estavam iniciadas, ele aportou o recurso que faltava em algumas delas nem tudo, mas a maioria delas na sua totalidade. Então, lá em Gasparu, o que nós tínhamos no Plano Mello que estava em execução? Está terminando, não está nem a obra terminada ainda. Se eu não me engano, é uma continuidade de pavimentação, com calçadas, revitalização. Essa está na fase final. Mas ficou ali um bom tempo parada e imagina, né? A dor de cabeça para nós e para quem morava lá. Com certeza, com certeza. Transtorno gigante, né? Mas sabe, Gabriel, só finalizando, a gente conseguiu fazer um maior pacote de obras da história da cidade. Desde 2016 até agora, foram mais de 150 milhões investidos na cidade, em infraestrutura. Então, a gente não dependeu somente, né? Ou quase muito pouco, assim, do governo estadual e federal. A gente conseguiu caminhar com as próprias pernas, através de financiamentos, através de parcerias com o público privado também, parcerias com deputados da região que trouxeram recursos para a gente. Então, sim, foi realmente, assim, um caminhar muito bacana e teve uma junção de esforços. Então, o balanço, basicamente, é esse. Eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda. Gaspar não pode parar. Os próximos que virão, prefeitos, vereadores, precisam continuar. A gente tem que deixar daquele negócio de, ah, então, o Marcelo foi criado lá, por exemplo, o Integrar. O que é o Integrar? Não me perguntasse, mas estou falando, Gabriel. Vamos lá. O Integrar, ele cuida das crianças com autistas. Há pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era isso. Eu me elegi vereador em 2012, em 2014, a gente fez um debate sobre autismo nas escolas em que os professores não sabiam o que era autista. A gente não sabia. Parecia aquela criança que é diferente, que não olhava nos seus olhos e aí foram descobrir existem os graus ali, né? Leve, até severo de autismo. E a AMA, que faz um trabalho espetacular aqui em Blumenau também, daqui de Blumenau saiu esse núcleo da AMA para Gaspar, que cuida dessas crianças com síndrome de espectro autista. E a gente da prefeitura então criou o Integrar, que é o quê? A gente dá as quatro especialidades que as crianças têm de tratamento de graça, né? Como contraturno lá para a rede municipal. Só a rede municipal. Certo. Então foi uma transformação, assim, a gente atende mais de cento e... Olha, não vou me lembrar o número agora, Gabriel, de cabeça. Mas na época eu acho que era... Enfim, várias crianças sendo atendidas com as especialidades, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. Tudo que a criança precisa. Isso. E tudo que a mãe, em tese, os pais, na verdade, tinha que pagar no privado, porque ou entra no SUS normal, na fila normal, que demora. Que demora. E a criança com o espectro autista, ela não pode demorar tanto, porque isso ali vai retardando, o desenvolvimento dela. E a gente conseguiu fazer isso para... Então a gente criou muitas alternativas também próprias ali da cidade, caseira, que funcionam, que deram certo e que vão dar certo, porque precisa continuar. Então quem vinha agora como próximo prefeito, próximo vice-prefeito, vereadores, precisa entender que isso é uma política de continuidade, e não de ruptura. Vamos falar de futuro agora, Marcelo? Agora. Olha só, Progressistas de Gaspar lança Marcelo Brick como pré-candidato a prefeito. Cara, qual que é a tua visão ao se filiar ao progressista, e agora também se lançar como um pré-candidato à prefeitura de Gaspar? Então, Gabriel, assim, eu tive... me filiei agora ao PP, ao ONS, eu fui do PSD desde a sua fundação até ano passado, e aí por uma questão de estratégia, eu fui candidato a deputado para um partido com uma legenda menor, de novo, Gaspar não consegue fazer um deputado numa legenda que nem aqui de Blumenau, por exemplo, com 40 mil votos, 45, 50, a gente não tem tudo isso de eleitor, então por uma estratégia combinado inclusive com o PSD, combinado com o prefeito, combinado com as lideranças, eu fui para o Patriota e saí candidato a deputado. Faltou um pouco de voto ali para a eleição, e nesse período eu fiquei sem partido. Então, em conversa, junto com o prefeito, junto com o presidente do partido do PP, o Lu, que é um grande amigo, parceiro, chefe de gabinete nosso lá, me filiei ao ONS para ser candidato, então, no ano que vem, a majoritária. Estou muito feliz, assim, fui muito bem aceito, muito bem recebido, até porque a gente está tudo junto ali, somos todos amigos, né? E o legal ali, Gabriel, é que todos os partidos, PP, MDB, PSD, que compõem a base do governo, PSDB, PDT, são lideranças jovens, né? Todos eles muito jovens ainda, no sentido não só de idade, mas no sentido também de vida pública, né? Claro, tem todo o staff do pessoal da velha guarda ali, que é importante, até pela experiência, mas, assim, uma geração muito nova na política, que tem muitos frutos pela frente, e a gente conseguiu perceber que partido é importante, fundamental, mas o mais importante, além disso, é a gestão, é todo mundo olhando para o mesmo caminho, e a gente conseguiu criar isso no ambiente da cidade, então, quando eu fui convidado pelas lideranças do PP, capitaneada pelo Luís Carlos Spengler Filho, que é o popular Lu lá na cidade, o presidente, foi muito tranquilo essa transição, porque já era algo que a gente já vinha trabalhando junto, jogando junto, aquele time que vem jogando desde 2016. Certo. Estou muito feliz, muito feliz, muito honrado. Legal, e como é que já está as composições para as alianças aí, dentro do... Bom, Gabriel, assim, lá nós temos um perfil, a gente é contrário ao PT, então, nós nunca tivemos em parceria com o PT, e com muito respeito às lideranças que lá militam, mas são políticas diferentes, bandeiras diferentes, algumas até convergem, outras nem tanto, mas a gente definiu lá que a gente só não conversa com o PT, com o restante dos partidos a gente conversa, de novo, sempre com respeito, tudo certo, política em alto nível, mas, e dentro da base do governo ali, a gente tem alguns partidos que já estão juntos, PSD, PP, PMDB, o próprio PDT com o vereador Roberto Procopio, a Francielle Bach, também, a nossa querida aqui da Jovem Pan, que é vereadora pelo PSDB, estamos todos hermanados, e aí conversando, agora começou a fase das conversas, até ano que vem tem muita conversa pela frente, muita conversa, muito cafezinho. É, e nessa época, a gente não pode falar da confirmação de uma candidatura, é pré-candidato, é pré-candidato, mas assim, posso ser, posso deixar de ser? Exatamente, mas caso a sua candidatura venha a se confirmar, já tem um potencial vice aí para te apoiar nessa caminhada? Olha, a gente tem, cada partido lá lançou um pré-candidato, o MDB irá lançar agora semana que vem o nome do vereador Ciro, que é o presidente da Câmara lá, o PSD em nome do vereador Giovano, o PP em meu nome, sim. Então, o que a gente conversou? Pessoal, esse é um grupo, esse é um time, é um time que está dando certo, a gente está realizando, realmente a cidade mudou, no aspecto econômico, estruturante, enfim, então a gente precisa continuar. E o melhor de nós tem que ser o candidato, uma pesquisa, algo nesse sentido, assim séria, a gente tem algumas pesquisas lá que apontam alguns nomes na frente, mas a princípio a gente está trabalhando esses três nomes, tanto o meu, quanto o do vereador Ciro e o Giovano, que se colocou à disposição também, se caso precisar, como os pretensos ali, prefeito e vice-prefeito. Muito bem, Marcelo Brick, que foi vereador, atual vice-prefeito de Gaspar, e agora pré-candidato à prefeitura do município. Obrigado, viu? Gabriel, espero ter conseguido aqui falar um pouquinho de quem eu era, de quem eu fui, antes da política, pós-política, os anseios, eu que agradeço, agradeço a minha oportunidade de deixar aqui a gente utilizar o teu podcast aqui para comunicar com o teu grupo aí, o teu público, assistir as outras também, assistir do Tramontim, estou vendo aí a movimentação baiana aqui de Blumenau, mas sempre torcendo aí para que o melhor aconteça para Blumenau, para Gaspar e para a nossa região aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Esse foi mais um episódio aqui do ConectaPan, esses e outros episódios você acompanha youtube.com barra jovempanblumenau, jovempan que também está em todas as redes sociais, está no Instagram, está no TikTok também, no rádio em 88,7 ou também no jovempanblumenau.com.br. Eu sou o Gabriel Langro e até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Tchau.